Pega 4K e joga na mala Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala Não aguento, então pega suas coisas e rala Sua bunda é muito grande, deixa em minha marca Joga o diamante no Rolex Aí, KLC, se pá eu vou mandar as rima clichê Mas nem tanto, entendeu? Dá pra entender Mas pode pá, esse aqui é o PH Se pá, mando rima clichê e você nem vai pegar Mano, então, cê tá ligado, pum Eu chego começando fazendo um trocadilho bem forçado Porque não adianta, aliado É isso mesmo, dane-se, eu vou te bater Mesmo tando enferrujado Então é 30 segundos Cê tá ligado, mano, rimando, eu te expulso do mundo Porque não adianta, aí eu te mato e faz zoom Te expulso do mundo, vai pra área 51 Tá suado, na área 51 Mas seu talento eu não consegui ver nem com zoom Mas demorou que você fala que eu sou clichê Mas você falando que eu sou clichê É mais clichê do que meus clichê Aí, não sei se você consigo entender Cê sabe, né, mano, que eu chego mandando um agora Sabe, nessa fita que você até se ilude Você fala até de ferradura Na verdade, não é ferradura nem ferruje, mano Eu sou essência de ferruje Não sei se você pega Essa que é referência Cê sabe, né, meu mano, a rima com ausência Sabe por quê? É o KLC Na verdade, não é KFC Sabe por quê? Rima que alucina Você não é o KFC Porque eu te mato e você vira carnificina Aí, não sei se você pega a métrica Sabe, né, meu mano, que eu vou te espancar E você é feio, não fica bonito nem com o ré-tricar Isso mesmo, família Aí, vocês escutaram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do KLC faz muito barulho Quem gostou das rimas do PH faz muito barulho Aí, família, com vontade, certo? KLC PH PH 1 a 0, certo? Aí, 30 segundos, tudo no seu nome Sei lá o que eu vou falar, mas Seu vogodinho tá até crescendo Eu vou te zoando, então vai vendo Sabe por quê, meu mano? Rima aqui é Sara Sabe por quê? É bigodinho parecendo código de barra Mas demorou, é código de barra Sabe por quê, mano? Rimando eu sou genuíno Você tem o código de barra Tem o código da barra Eu te apresento Campeão de supino Aí, no topo eu tô subindo Não sei se você entende Rap que é genuíno Mano, é código de barra Rima que vai à lente Dou um soco na nuca E vira logo Hitman Aí, e não me Hitman Sabe né, meu mano? Esse é meu proceder É até Hitman E a sua zima é muito fraca Tô careca de saber Mas pode parre, mano Sendo é o Satã Hitman é careca Na sua careca Casba e piolho Desce de carrinho de rolimã Então pode par Tá ligado Que agora, mano Eu chego fazendo improvisado Porque qual foi, mano? Não tá na altura É bigodinho de barra Pra falar isso Se passa e não tem leitura Então, mano Sinceramente Você sabe que agora Pode par que você não é crente Mas dane-se Não é de religião Você sabe, mano Rimando Agora você é mau bundão Porque na real Você sabe Senta no banco Essência de ferrugem Olha só o pagode branco Eu começo Aí, PH começa Que a Lc termina Vem que a batalha é boa Grito o que? Chegue! Três vezes de cada Certo? Doze irmãs Três vezes dois velhos Se chama Vou chamar dois MCs Pra chegar improvisando Um vai sair intacto O outro sai sangrando Vou chamar dois MCs Pra chegar improvisando Um vai sair intacto O outro sai sangrando Pode par Que eu vou ganhar É claro Na verdade Eu não sou branco É porque você perde Pra mim Ficar frustrado Passa noites em claros Não sei se você entende Você sabe né meu mano Que seu rap é fosco Na verdade não é piolho Você que é piolho Vai pela cabeça dos outros Eu acho que a gente Aí Mas qual foi? Você não é seu otário Não é pela cabeça dos outros Você é piolho Na rima eu sou sanguinário Mas mano Sinceramente Você sabe que você é trouxa Não é piolho Tá na mente Sabe por que não é piolho? Você tá de molho Na verdade não é piolho Te matando frio o calculista Até o piolho Não sei se você entende A métrica mano Sabe que eu chego mandando Aqui já tô desculachando É piolho Na outra Você falou até de Carne e fiscina Só que eu não sou piolho Mas pra mim carne É oficina Então Sinceramente Ovo você não bota Agora você sabe Sua paciência já esgota Mano Você é o carne e fiscina do Venom Sabe que eu chego mandando Seu rap aqui é em Túlio É carne e fiscina até do Venom Parece que você não agita a plateia Não gosta de barulho? Aí Não é que eu não gosto de barulho Você sabe A rima é tosca É que se for pra falar merda É melhor calar a boca Mano Porque na moral Você não é inteligente Você vê não Fecha a boca Que eu não sou dentista E não mostro seus negros Isso mesmo família Vocês escutaram as rimas Certo? Terceiro round Quem gostou das rimas do PH Faz muito barulho Quem gostou das rimas do KLC Faz muito barulho A rima é tosca Não deu nada Que louco não Vamos no barulho família Cant show Quem gostou das rimas do PH Faz muito barulho Uou! KLC! Levanta a mão só, PH! Levanta uma mão pro PH, família! Visual, visual, visual! Visual mesmo! Pode abaixar! Levanta uma mão pro KLC! PH, PH! PH, próxima fase, família!